Opa! Fala aí galera, tudo bom? Você sabia que eu tenho uma loja agora? É uma loja, cara, de texturas, já ouviu falar? É meio uma ideia inovadora, diferente, né? Enfim, caso você queira ver, o link dela vai estar na descrição, você pode clicar e saber tudo sobre o que eu estou falando. Então vamos lá pro vídeo sem mais enrolação. Fala aí meus mafus e mafusinhas, aqui quem fala aí nesse vídeo é o Deem as Texturas. E dessa vez aqui galera, estou com uma série que vocês gostaram muito, é uma série aí de texturas sem metas, isso galera, sem metas. Então caso você queira que a série continue, já vou falando do início desse vídeo, vai deixando o seu like e seu comentário, demorou? Então caso tenha bastante like e tudo mais, a série vai continuar, assim como eu expliquei no primeiro vídeo da série. Essa série vai ser uma série, pra quem não sabe, que ela funciona de acordo com o feedback de vocês. Caso a galera e deixe arrebenta o like, a série vai continuar. Caso a galera e não deixe o like nem nada, eu paro a série porque aí eu tô vendo que vocês não gostaram. Enfim, galera, a primeira, essa daqui né, a primeira. O segundo episódio da nossa série, eu estou usando aí texturas leves, então no caso hoje serão 5 texturas leves, demorou? O primeiro vídeo da série foi 3 texturas normais, é, randômicas. Esse daqui são 5 texturas leves e assim vai variando. Eu acho que o próximo eu já tenho em mente aqui, vai ser bem legal, vai ser tipo umas, sabe, umas 10 texturas, talvez, eu não sei, depende de vocês. Se vocês deixarem o like nesse daqui, vai ter um próximo. Mas enfim, galera, é, a primeira textura que eu estou usando aqui é a textura feita pelo João2510, a textura hashtag Wi-Fi. Sim, hashtag Wi-Fi, que é um nome diferente né, cara, bem inusitado. É uma textura bem bonita, com céu lindo, é, ela é totalmente bonita, mas relaxa, ela é bonita e leve, cara. Olha só, dá pra todo mundo usar aí, então é uma textura bem simplesona. Ela utiliza muito da base da Faithful junto com um color map muito lindo aí, que dá pra você notar muito bem, que é um color map maravilhoso. Então ela é uma textura muito bacana. Eu espero que vocês gostem, eu particularmente gostei muito, parabéns João. E ele mudou o nome das texturas né, cara, né, mais 2510V, V200 né, agora é Wi-Fi essa daqui. Achei muito legal, é, o fogo da textura como ele fez ali, o Wi-Fi é bem bacana, ficou muito bonitinho, ó, algumas coisas ali caracterizadas de Wi-Fi. A armadura dela é uma armadura muito linda aliás, a armadura de Jimmy é assim, é de ferro mesmo padrão, porém ela é prata né. É, aqui a nossa sopa, que é uma sopa normal, bem bonitinha aliás, olha só lá no chão como é que fica, bem linda né. E aqui a nossa tisela vazia, demorou galera. Aqui as espadas são muito lindas, como vocês podem ver, as espadas muito bonitinhas mesmo, são bem bacanas, eu espero que vocês gostem. Os minérios dela são minérios destacados, o de iron é vermelho e o de carvão é azul, demorou, as partículas são bem bonitinhas ó, as partículas dela no caso são bem bacanas, como vocês podem ver. A poção de cura, de, no caso de dano instantâneo, de resistência ao fogo, são bem bonitinhas e aqui quando a gente cai na lava é bem bonita, demorou. Aqui o Jair estão junto com a nossa partícula, no caso de Sharples, como vocês podem ver, e aqui a de Critical, bem bonitinha também né, a de Critical é a estrelinha mais clara e a de Sharples dela é um pouquinho escura. Os dois juntos são bem bacanas, essa mesclagem bem simples, demorou. É galera, então espero que vocês tenham gostado, essa aqui foi a textura do João2510, ela estará sem metas, a sem meta no caso, assim como todas as texturas da série, elas estão sem metas, então espero que vocês gostem, tá? Mas enfim galera, espero que vocês tenham gostado aí dessa primeira textura, hashtag Wi-Fi, então vamos pra próxima ação pack, feita pelo iMaximo PVP, então vamos lá. Então galera, eu voltei aqui, eu tô usando ação pack, é ação de show de artes online, bem bacana né, é diferente então. É, eu decidi trazer as texturas galera, porque além de ser uma textura leve, ela é uma textura bonita e focada aí no show de artes online, é um anime aí pra quem nunca assistiu um anime bem legal, demorou? Então ela é uma textura bem bonitinha e tal, eu espero que vocês gostem, assim como eu gostei. Eu achei bem bacana e tudo mais, não é uma textura focada só em anime, porque ela também tem um foco aí, como vocês podem ver, de ser uma textura bem bonita. Ela tem um foco em PVP, como vocês podem ver, as armaduras dela estão focadas no anime, as armaduras do padrão de alguns personagens do anime, como vocês podem ver. Então é bem bonitinha e tudo mais, tá? Então eu particularmente gostei muito. Como vocês podem ver aqui estão os itens da textura, são bem simples e bem bonitos também ó, como vocês podem dar uma olhada e tudo mais. São bem simples e bem bonitinhos, os itens aqui normais, aqueles Z-Files de FX e tudo mais, Z-Files de FX que é muito foda. Então é uma textura bem bonita, espero que vocês gostem, tá? Deixa eu mostrar agora aqui pra vocês galera, as partículas da textura no caso, que são as partículas bem bonitinhas também. Pera aí, deixa eu vir aqui, vem aí, tô chegando, I'm arriving, I'm arriving, pera aí, aqui, aqui, pera aí, opa, cheguei. Então é só galera, aqui é a de cura, que é bem linda, aqui é de força e aqui é de essencial fogo e os potinhos da textura são bem bonitinhos, né cara? Olha só, bem lindos, né? Eu gostei, potinhos bem bonitinhos. Aqui quando a gente cai na lava, uma lava bem baixinha, demorou? E aqui como vocês podem ver, as partículas do nosso amigo Jailson. Essa aqui galera, é a de sharpness, que é um GG muito foda. E aqui é de critical, que é um easy, as dois juntas que é tipo GG e easy, muito foda, muito bacana mesmo, então espero que vocês gostem. E eu gostei, achei muito legal, a ideia da textura é muito bacana, a base de blocos dela também é muito legal. É, as partículas são muito fodas, eu curti pra caramba. Parabéns aí o criador, o iMaximus PVP, ficou muito legal, cara, iMaximus, pra ser certo, né? Ficou muito legal, cara, meus parabéns, ficou muito foda mesmo. Então galera, vamos pra próxima textura de hoje, a hardpack V4, feita pelo Robson Hard, então vamos lá. Então galera, voltei aqui, já tô usando a textura hardpack V4, demorou? Ela é uma textura focada mais em ser leve, então vocês vão ver isso, olha só, a base de blocos dela é bem simples e tudo mais. Então ela é uma textura com foco maior em ser leve, então ela é extremamente leve. Como vocês podem ver, é uma textura bem bonitinha, as espadas dela, tudo mais, é bem bacana, muito linda, como vocês podem dar uma olhada. A bússola e tudo mais, o nosso arco aqui, que é a nossa partícula de critical, bem bonitinha. A de ela vazia, a de ela com sopa também são bem lindas, demorou? Ela é uma textura aí com foco de ser leve, então como vocês podem ver, ela possui uma base de blocos leve, uma base de itens também simples, ó, utilizando a default e tudo mais. Então ela é bem simplesona mesmo, com os itens básicos editados, demorou? Nossa, mas é muito linda, né cara, olha só. Ela por ser leve, ela é muito bonitinha, achei muito bacana, achei uma base de blocos bem simplesona e bem bonita, mas eu espero que vocês gostem, tá? Eu particularmente gostei, depende de vocês aí se vocês vão gostar também, eu espero que vocês gostem, sério. Eu trouxe aí na expectativa de vocês gostarem. Pra quem gosta de uma textura um pouco mais leve, mais bonitinha, essa daqui é muito bonitinha e tudo mais, ela é bem perfeita. Além da, como vocês podem ver, as partículas delas são muito bonitinhas e tudo mais, é bem bacana a textura. A lava dela, infelizmente, como vocês viram, é um pouquinho mais alta. Essa daqui é a partícula de sharpness, galera, ela é azulzinha. E a de critical é essa bege aqui, como vocês já viram, olha só. As duas juntas dá um contraste bem bacana azul com bege, então fica bem bonitinho, tá? Enfim, então no caso aqui foi a textura hardpack V4, galera, vamos pra uma próxima textura aí. A de debacado pack, feita pelo Leo Mine, então vamo. Então, galera, voltei aqui, já tô usando a debacado pack, feita pelo Leo Mine, desculpa, quase que eu falo seu nome errado, cara. É uma textura bem bonita, galera, e bem leve. Me interessou de trazer ela, porque ela é, no caso, base faithful, é, cara, é faithful. Mas ela é leve, ela é muito leve. Até, como vocês podem ver, o tamanho da textura, vocês vão ver pra baixar, é um tamanho muito leve, cara. Tipo, ela é 6 megas, isso é muito leve com a textura e tudo mais, então é bem bacana. É uma textura muito leve e muito bonitinha, como vocês podem ver. É, aqui está a base de itens dela, como vocês podem dar uma olhada, alguns itens e tudo mais. As roupas dela são verdes, né, eu não curti, particularmente eu não gostei muito. Os itens dela é a base, são mais focadas no faithful, então não tem muito o que mostrar pra vocês. Ela é bem simples, olha, as espadas são bem bonitinhas, olha só. Aqui é de diamante, é de ferro, é de pedra, é de madeira, é de ouro, demorou? Aqui é a bússola bem normalzinha também, aqui o arco bem normal, faithful. Então é uma textura aí focada, como vocês podem ver, na base de itens e de blocos, faithful. Não é muita edição nem nada, é mais faithful, demorou? Eu espero que vocês gostem. Ela me deu, como eu falei pra vocês, me deu atenção de trazer ela, porque ela é feita, porém ela é leve. Então, por isso que eu decidi trazer. Como vocês podem ver, está aqui a partícula, galera. As partículas, no caso, aqui é de sharpness e essa aqui é de critical, tá? As duas juntas ficam bem bonitinhas e tal, é faithful também. Então é uma textura bem simples, como eu disse pra vocês, ela é extremamente simples. Não tem nada de novo, ela só me trouxe atenção porque ela é base faithful, que é uma base pesada. Porém, ela é muito leve, então eu espero que vocês gostem, tá? Então, no caso, galera, essa aqui foi a textura debacada do Pac-Man, pra última textura de hoje. A Hard Pack V3, feita pelo Robson Hard. Sim, o mesmo cara que fez a Hard Pack V4, que eu acabei de mostrar. Porque, cara, ele manda muito bem. Parabéns, Robson, as suas texturas aí ficaram muito legais. Então, vamos pra uma próxima textura aí, galera, a Hard Pack V3, feita pelo Robson Hard. Então, vamos lá. Então, galera, voltei aqui, já estou usando a Hard Pack V3, uma textura muito linda. Parabéns, Robson, ficou muito legal, cara. Meus parabéns mesmo, olha só, cara, a armadura e tudo mais. Ela é muito bonita e a base de blocos dela, como vocês podem ver, é bem diferente, né? Eu gostei disso da textura dele, porque a Hard Pack V4 é uma base de blocos e a Hard Pack V3 é outra base de blocos. Então, isso acabou ficando bem legal e me chamou a atenção, por isso que eu decidi trazer essas duas texturas dele. Não só, tipo, a textura que uma interliga com a outra, ou é a versão melhorada da outra, mas sim outras texturas. Tipo, as texturas são bem diferentes. Então, como vocês podem ver, estão aqui as espadas, a de dima, a de ferro, a de pedra, a de madeira, a de ouro, demorou? Aqui a bússola, galera. Aqui o nosso arco, junto com a partícula de crítica, bem bonitinha. Aqui a de ela vazia, aqui a de ela com sopa, que é uma de ela laranja. A base de itens, como vocês podem ver, é uma base de itens bem linda, olha só. É bem bonita, né, cara? E bem leve. Então, ela é uma textura bem bacana, como vocês podem ver. É bem bonitinha, eu gostei muito, bem, tipo, muito mesmo. Parabéns, Robson, ficou muito legal essa textura. Eu, particularmente, gostei muito. Então, velho, continua, continua fazendo as suas versões aí, Hard Pack V20, V, caramba, 4. Meus parabéns, cara, você manjou muito bem de fazer essa textura. E você escolheu muito bem a base de blocos, cara. Meus parabéns. É, como vocês podem ver, os mineros aí são destacados, ó, dos itens normais, dos blocos normais. O minero de carvão é esse azulzinho, o minero de iron é esse vermelhinho, demorou. Aqui a partícula de cura, galera, a de força e a de resistência ao fogo. Demorou bem bonitinhas também. É, aqui quando nós queremos uma lava, uma lava bem baixa, e a lava vai ficando colorida o fogo, ó. Como vocês podem ver, é um fogo colorido. É, e aqui, como vocês podem ver, uma olhada, a partícula, galera, de sharpens, ó. Essa aqui é de sharpens, ela é azul, e a de crítico, ela é vermelha, tá? Então, as duas juntas com esse azul e vermelho é muito foda. Então, no caso, galera, essa aqui foi a textura Hard Pack V3. Não tem mais o que mostrar dela, eu acho que eu resumi, tipo, dei um resumo básico pra vocês, de tudo que vocês podem ver na textura. É uma textura muito bonita, muito leve, eu recomendo pra vocês. Ela é muito leve mesmo, demorou? Então é nóis, galera, vamos até o próximo vídeo aqui, dessa série pra vocês. Eu espero que vocês gostem, espero que a série continue, porque é uma série que eu tô gostando de fazer. É bem bacana, eu gosto de vocês aí pra vocês. Mesmo sendo sem metas e tudo mais, o pessoal falando, ah, é sem metas e tudo mais, ainda, sei lá. É, tem perigo do feedback cair? Não, eu não ligo pra isso, galera. Eu acho legal o fato de vocês gostarem e tudo mais, deixar a avaliação de vocês. Eu acho isso muito legal. O que importa pra mim é a avaliação mesmo de vocês. Não é vocês deixarem o like porque tem meta ou não, mas sim a avaliação de vocês. Então, obrigado, galera, por ter visto esse vídeo até aqui. Caso você tenha gostado do vídeo, deixa seu like, seu favorito, que me ajuda imensamente. Por isso eu peço pra deixarem o like, pra série continuar e tudo mais. Me ajuda muito, ajuda na divulgação da série, ajuda na divulgação do canal e tudo mais. Então deixa seu like aí que me ajuda imensamente, né. Então é nóis, galera, até o próximo vídeo do canal. Um abraço e falou. Eu enrolei um monte de palavra agora porque eu tô com sono, desculpa, galera. Então um abraço e falou. Fuuuui. Fui. 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 Fui.